Reduza pelas próximas duas semanas coisas que lhe dão prazer. Estou falando de excessos. Nós temos uma sociedade que evoluiu muito no que diz respeito a dispositivos, a tecnologia, a uma série de coisas que nos dão, inclusive, recursos para prazeres imediatos. Pedir uma comida é um clique. Conhecer uma pessoa, um encontro, um clique. Mas também prazeres ligados a rolar feed por horas. A maioria das pessoas estão frequentemente muito cansadas por causa da alteração ligada ao circuito dopaminérgico, neurotransmissor de motivação que eu já citei aqui antes. Dopamina tem uma série de funções, né? Inclusive, há circuitos de dopamina ligados ao movimento. Parkinson, por exemplo. É um quadro de alteração dopaminérgica. De dopamina, só que circuitos ligados ao movimento. Alterações ali geram o tremor e todas as outras coisas ligadas ao Parkinson e a esses circuitos. Mas também dopamina está relacionada à motivação para coisas. E é especialmente o caminho para fazer as coisas. Não é nem a conquista. É o processo. Já percebeu que tem coisas que você fica super... Nossa, uma motivação danada pra conseguir, pra conquistar. E depois que o negócio deu certo, baixa tudo isso. Pois é. Isso é o nosso corpo que faz isso e que bom que faz isso. Porque assim a gente aprende a buscar novas coisas e isso tem a ver com a evolução da humanidade. O que é essa modulação de dopamina e o que isso tem a ver com o meu cansaço? Uma das coisas que você precisa fazer... Vai parecer muito estranho agora o que eu vou dizer. Mas para modular melhor a dopamina, se você é uma pessoa que anda cansada, Reduza pelas próximas duas semanas e estenda mais duas coisas que lhe dão prazer. Estou falando de excessos. Nós temos uma sociedade que evoluiu muito no que diz respeito a dispositivos, a tecnologia, Uma série de coisas que nos dão, inclusive, recursos para prazeres imediatos. Pedir uma comida é um clique. Conhecer uma pessoa, um encontro, um clique. Mas também prazeres ligados a rolar feed por horas. Um chocolate muito fácil de comprar. Inclusive se você não tem chocolate, tem uma paciente que me contou que tem doces pra você comprar no aplicativo de pedir comida, que é de madrugada, que o pessoal entrega de madrugada, que chama Bom... Uma coisa assim que ela falou e que você consegue comprar. É cheio de leite condensado, de bolo e tudo. Porque as pessoas sabem que aquele momento é o momento daqueles que estão buscando muito prazer. Eles vendem à noite. Imaginem isso. Imagina o quanto que a pessoa come. Quanto prazer aquilo tem. É maravilhoso, gente. Quem é que não gosta de um negócio maravilhoso desse também gosta. Mas as pessoas que têm mais sucesso na vida, nas atividades que elas fazem, nos projetos que elas têm, são aquelas que conseguem regular a própria demanda por prazer. Que conseguem lidar com a frustração. As pessoas que conseguem lidar com um pouco de falta. Aquelas pessoas que conseguem lidar com desconforto. Que ao menor desconforto, elas não vão buscar muito rapidamente algo pra aliviar. Inclusive, é exatamente a busca do conforto que gera frequentemente os vícios. E a gente fala muito de vício ligado a várias outras coisas. Inclusive a drogas ilícitas, a pornografia, uma série de coisas. Mas há muitos vícios muito próximos, realmente presentes na vida de muitas pessoas. Que estão longe de ser algo parecido com isso. Frequentemente é doce. Frequentemente é rede social. Hoje é especialmente rede social. Inclusive para aprender coisas. Porque a gente, às vezes, mascara um vício de ficar vendo um monte de coisa. E dizendo que tá aprendendo coisa. Quando na realidade você não tá aprendendo nada. Você tá buscando vídeos de dois minutos. Porque se um vídeo tem mais de cinco, você não assiste. Nem o desconforto de ver um pouco mais de tempo. De aprender uma coisa com maior profundidade. Muitas pessoas não têm, não querem ter. Na verdade elas veem apenas aqueles que duram um minuto. Por isso que elas veem os mais curtos. Se preferem redes sociais, inclusive de vídeos mais curtos. Ficou um pouco mais longo, ela troca. Ficou um pouco mais longo, ela muda de tema. Inclusive. Você imagina que cérebro é esse? Que uma hora ela tá vendo um tema de montanha. Um conteúdo lá. De repente ele muda pra novela. Pra qualquer outro conteúdo. E uma série de trocas é muito estímulo. Que coisa na sua vida normal, sem o seu celular na palma da sua mão. Tem que responde. E que consegue dar conta de tanto prazer que isso gera. Nada. É por isso que muita gente não consegue ler um capítulo de um livro. Porque ela vai gerando desconforto. Vai gerando um incômodo. Ela vai seguindo. Ela já pega o celular porque notificou. Então, o que eu convido você a fazer é reduzir significativamente por duas semanas o seu consumo de coisas geradoras de prazer. Que pode ser jogo, pode ser doce, pode ser rede social, pode ser ficar em grupos conversando o dia inteiro. No grupo do WhatsApp. E respondendo. E buscando respostas das pessoas. E mandando coisas. Tem gente que passa o dia vendo. É tanto vídeo engraçado pelo outro. Que eu acho que o outro nem dá conta de ver tudo que foi encaminhado. Então. Modular dopamina. Você vai ver. Que se você está cansado. Você vai se sentir menos cansado. Por quê? Porque a medida que você tem tudo isso acontecendo. A medida que você tem muita coisa estimulando seus circuitos dopaminérgicos. Você também, ao final do dia, tem um crash desse estímulo. E você está acabada no fim do dia. Exausta no fim do dia. Então, um convite. Se aparecer uma coisa pra você ler. Leia o texto todo. Se aparecer um vídeo mais longo. Veja um vídeo todo. Antes de ficar trocando. É de vários assuntos. Coisas que você pode ver. Veja todo. Exercite o incômodo. E a sua paciência de ver. Claro que quando o conteúdo é interessante pra você ver. Sejam razoáveis, né? Em relação a isso. Se você vai ler. Leia livro. Não leia celular à noite. Não consigo passar do primeiro capítulo. É só ler duas folhas. É uma conquista pra quem só lê título. Ou pra quem só lê coisas curtas. Comece a voltar. A retornar. Pra uma quantidade de estímulo. Que tenha mais a ver com a sua natureza hoje. A gente desenvolve essa impaciência. E não é culpa de ninguém. O mundo se voltou pra isso. E a gente vai acompanhando isso. Por isso que a gente só consegue voltar. Se a gente pensar a respeito, né? Porque senão a gente não pensa a respeito. Se você consome muito álcool, é muito estímulo dopaminérgico também. Se você que tá me assistindo consome muito álcool toda semana e você se sente uma pessoa cansada, eu te proponho reduzir pela metade o seu consumo de álcool. Eu te desafio a reduzir para mais da metade. Eu te proponho para a metade e desafio para mais da metade. Você vai ver o quanto a sensação de cansaço reduz e o quanto você vai sentir perceber que você tem uma clareza maior no pensar. Uma clareza maior nas suas ideias. Algumas pessoas utilizam a sua taça de vinho ou a sua cerveja para relaxar no fim do dia. Porque elas estão exaustas e elas dizem, ai, eu preciso relaxar. E isso vira um hábito e depois um vício. Mal sabe que, na verdade, esse modelo de comportamento gera em você muito mais cansaço. A pessoa não sabe porque ela não experimentou a ausência disso. É uma proposta. E eu estou fazendo essa proposta entendendo a dificuldade de muitas pessoas. Não tem aqui nenhuma proposta de, nossa, é porque você não conhece minha vida, você desconsidera as minhas questões e tal. Não, isso aqui é para pensar, respeitar, eu vou fazer isso porque eu não faço isso. Eu nunca fiz isso. Se é difícil para você ficar sem olhar as notificações do seu celular, faz o seguinte, estabelece um horário. De tal hora a tal hora, eu não olho o meu celular porque eu vou estar fazendo outra coisa. Coloque alarmes para isso. E se é mais difícil ainda, se você estiver estudando e não consegue ficar sem olhar as notificações, guarda o teu celular no outro cômodo da casa, dentro de uma gaveta, com chave, desligado. Porque quando você for lá pegar, você vai ter que ligar. Tem todo um processo que desacelera a sensação, que ajusta esses circuitos. A proposta das redes é para você ficar lá mesmo. Por isso que você tem vídeos mais curtos para você ficar vendo. Você pode continuar, inclusive, usando. A gente só vai estabelecer horários para isso ou reduzir a quantidade de vezes que você olha. Se você não sabe o tempo que você fica, dá uma olhada no seu celular de tempo de uso das redes sociais. E dá uma olhada no seu tempo de uso diário e sua média semanal. E a meta vai ser reduzir isso pela metade. Realmente, a gente tem que avaliar isso e eu proponho para vocês isso. Duas semanas de redução de tudo isso. Jogos, doces, rede social, álcool, pornografia. Tudo isso é excesso. E eu sei que muita gente sofre com isso, com esses excessos.